Música É um chá, é um chá, um chá de calcinha E vai de vez, falou que o quebra É um chá, é um chá, é um chá, chá de calcinha Chora, viola! Música Adriana Silva Mexeu com minha preta, moliu com mamarão Vai tomar pau, vai tomar pau, vai tomar, vai tomar Mil reis Música 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 Baixão, baixão Sempre tem um cara que quer pra cara a mulher dos outros, não é isso? Aí já sabe da qual é de mesmo, né? A rapaz, ela não libera, então a gente faz o que? A gente faz o que, negão? Um, dois, sai do chão Mexeu com minha preta, moliu com mamarão Vai tomar pau, sai do chão Vai, vai, subiu poeira Vai tomar pau Vai tomar pau Vai tomar pau Vai tomar pau Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar pau 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 Peeee